Boa noite pessoal, fazendo aqui uma livezinha, sei que vocês estavam com saudade, eu também estava aí de fazer as nossas lives, né, estava esperando melhorar um pouquinho, tá gente, tanto psicologicamente, quanto fisicamente, pra voltar aqui, né, tá fazendo essas lives com toda alegria e passando aí para vocês, né, de forma explícita, de forma legal aí as aulas, tá bom, pra que vocês aprendam de verdade. Gente, hoje a aula, já tem essa aula lá no meu canal, né, e tá aí na página também, essa pintura de caju, tá bom? Ah, professor, eu perdi a aula, se você perdeu, vai lá no meu canal pintando com alegria, tá certo? E você vai ver a aula, tá bom? Então, hoje eu vou ensinar para vocês alguns truquezinhos, tá certo? Como desenhar. As meninas aí que gostam de desenhar flores e desenhar alguma coisa e fica se batendo aí para desenhar, tá bom? Que tem dificuldade. Vou começar aqui com uma florzinha fácil, tá bom? E aí a gente vai, boa noite, gente, como é que vocês estão? E aí a gente vai para as coisas mais, para rosas, tá bom? Uns botões de rosa aí bem legal, que vocês vão aprender uns truquezinhos fáceis, tá bom? Ó, vamos lá. Primeira, boa noite, gente. Primeira coisa, pega uma tampa de tinta, a minha irmã, ó, pega uma tampa, o fundo da tinta, ó, toca o dedo e faz um círculo. Círculo. Você vai aí pegar a tampa, ah, professor, eu quero fazer umas flores. Faz o círculo. No meio desse círculo, você vai fazer uma meia lua, ó. Meia lua. Já fez aí o miolo da flor. Agora, gente, você vai fazer o quê? Corações. Vários coraçõezinhos aqui, ó, ó, olha bem, ó. Pego aqui, venho, tipo um coração mesmo de escola. Volto. Olha aí, tá vendo? Com a perna desse coração. Boa noite, gente, que bom ver vocês. Gente, com a perna desse coração, não vem para cá, tá? Porque senão você vai perder o espaço. Então, você vem por aqui, ó, grudada. Você já vai pegar, mesma altura, outra, outro coração. Você pega a ponta, ó, e vai fechando, tipo um coração, tá bom? Vamos lá, ó. Aqui. Aqui. E aí, gente, já vai formando a nossa flor. Pego mais aqui. Pego outro aqui. Mesma altura. Cuidado para não ficar muito alto. Fechou aí a nossa flor. Folha. Para basear aqui a folhinha, gente, você sempre pega essas vagas, ó, essas lacunas aqui, essas brechinhas, tá vendo? Você chega aqui nela, ó, estira um talinho. E aí, você vem, ó, para aqui, por exemplo, marca aqui um ponto, marca aqui outro ponto, e você desce aqui da pontinha, ó, zig, zag, zig, zag, zig. Volta do outro lado, ó, zig, zag, zig, zag. Pego aqui, um, dois, três, quatro. Viram aí a folhinha? Prenderam? Vou ensinar um monte de florzinhas aqui, ó. Vamos pegar aqui outro espaço, ó, pode ser aqui. Pode ser aqui, ó, vamos fazer aqui, né, ó. Talinho. Marco aqui na ponta, ó, de um, na ponta do outro, porque a folha vai abrindo. E aí, você volta, ó, zig, zag, zig, zag. Zig, zag, zig, zag. Talinho para um lado, talinho para o outro, talinho para um lado, talinho para o outro. Feito aí uma flor. Gente, eu vou ensinar agora para vocês uma rosa. Obrigado, gente, Deus abençoe. Obrigado a todos também aí, tá, pessoal, que tá me ajudando, né, como vocês sabem, deixa eu mostrar. Ao vivo, né, mas graças a Deus. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ó, já tá fino, né, gente, tá parecendo a perna daquelas galças, né, mas já tô ganhando. Vou começar a fazer alguns exercícios, ó. Ó, mas olha a diferença, né, pessoal, lá do início, ó. Já tá vendo, o pé já tá, ó, já consigo. Deixa eu ficar aqui em pé um pouquinho na live. Pra vocês, ó, tá vendo, ó, vou ficar em pé, ó. Olha lá, ó, como Deus é bom. Tá vendo? Ó, dando um passinho. Com a palma do pé, ó, dando outro. Tá vendo? Ai, Deus. Cansa, mas tem de ir treinando, né, tem de ir. Ó, mas olha a diferença, tá vendo, pessoal? Né, o gesso tava aqui, mais acima, né, gente, aqui. Por isso que a perna, ó, tá até a marca, ó. Tá vendo aqui a marca rosto? O gesso era até aqui. Aí o joelho ficava assim. Por isso que eu ainda não, ó, ainda não estica toda a perna, tá vendo? Ainda fica meio... Mas aí, aos poucos, né, eu vou fazer físico. Quando eu se preparar, tudo é na preparação de Deus. Mas aí, mostrando aí um pouquinho pra vocês, né, ao vivo. O pessoal aqui pergunta, né, porque eu tô fazendo tratamento, gente. Por isso que eu tô fazendo essas lives também beneficientes, né. Tô pedindo aí nas lives. Mas quando terminar o tratamento, vai ter aula. Aí eu não vou tá incomodando tanto vocês, tá bom? Deus abençoe a todos que estão... É... Tão ajudando aí. Que tá doando pouco. Pouco com Deus é muito, tá, gente? Não importa o valor, pode ser um real, dois. Qualquer valor, tá bom? Que Deus abençoe. Vai ajudar tanto... Porque eu tô sete meses também, tá, gente? Tô aqui há sete meses... No... Em Brasília, né? E aí, o que é... Graças a Deus que vocês estão ajudando, né? Tanto no aluguel, alimentação... No tratamento, né, gente? Que foi todo particular. Deus preparou. E colocou vocês também, né, pessoal? Porque se não fosse vocês... Nada disso teria sido possível. Mas vamos lá. Isso, Ivani. Muito bem. Aí você pode aqui... Vamos lá. Vamos voltar à live aqui. Ó, e aqui você pode repetir, gente, tá? Você pode repetir várias delas. Por exemplo, o que você pode fazer, ó... Eu gosto muito de encaixar elas. Por exemplo, que você pode puxar outra folha aqui, ó... Certo, ó... Talinho. Aí você volta, zig-zag, zig-zag, ó... Zig-zag, zig-zag. Risca não direto no pano. Risca na folha, depois passa com o carbono. Aqui é papel, tá, gente? Quando tiver assim, gente... Você pode... Por exemplo, se você quer amputar... Se você quer amputar uma flor... Ó... Se você quer fazer só essa metade dela... Tá bom? Você pode tampar aqui uma metade... E ver como ela é, ó... A gente pode botar só essas três pétalas... Aqui, ó... Vamos colocar aqui, ó... A meia lua... Meia volta... Ou pode botar a tampa aqui, né, gente? Pode botar a tampa... E desenhar só a meia volta, ó... Pego aqui, coloco o miolinho, ó... Coloco o miolo pra cá, ó... E aí você vai fechar aqui os corações também, ó... Tá vendo? Ó... Venho aqui... Ó... Metade de um coração... Puxar aqui a outra, ó... Puxo aqui o... Depois eu vou postar isso pra vocês, tá bom? Ó... Outro... Olha aí, gente... Aí você continua com folhinha, ó... Zig-zag... Zig-zag... E aí você vai fazendo a sua criação, gente... Pega papel... Isso aqui... Ah, professor... Mas eu não gosto de desenhar... Gente, isso aqui ajuda na hora de pintar... Porque você vai conhecer o risco, ó... Ó... Olha aí que linda, gente... Ó... Não já tá um raminho lindo? Boa noite, gente... Obrigado aí a todos... Oi, Maria... Maria Madalena... Eu nasci com o pé torto, com o gênito... Aí os pés eram assim... Né... Aí eu tive de desvirar ele com o método Ponsete... Tá... Fiz... Coloquei 15 sessões de gesso... Fiz a cirurgia nas duas pernas, atrás... Nos dois tendões... E ainda coloquei outro gesso por cima da cirurgia... Aí tirei o gesso... Coloquei esse outro... E ainda tem mais um novo gesso... E ainda tem a órtese... É uma luta... Ainda tem muita luta pela frente, tá, gente... Pessoal que pensa que o tratamento acabou... O tratamento ainda tá na metade, né... Mas que o fé em Deus logo, logo finda... Olha aí, gente... Gostaram, ó... Tá vendo como sai um risco? Vamos aqui pra rosas... Vou ensinar agora a rosa que vocês vão amar... Rosa é bem mais fácil, gente, ó... Ó, deixa eu prender aqui... Gente... Vocês sabem fazer um S, não sabem? Ó, vamos fazer aqui um S... Ó... Peguei aqui, ó... Peguei um S, ó... Já tá a rosa... Percebam que aí já tá se formando... Uma belezura de rosa, gente... Né... Como, professor? Me explica... Não tô entendendo é nada... Vamos que... Tá... Finalizou aqui o S, né, ó... A gente fechou aí o nosso S... Tá vendo? Como é que a gente vai fazer aqui uma rosa? Pego essa parte... Presta atenção, ó... Pego aqui... Venho... E rodo aqui dentro... E aí... Tá aparecendo agora a rosa? O botão, né... Você vai fechar isso aqui, ó... Fechar essa parte pra cá, ó... Do pescocinho do S... Para cá... E aí... Tá aparecendo agora? E agora... Vamos fechar aqui... Aqui, ó... Fechar o S... E aí, gente... Agora é só puxar aqui, ó... O... Coisa dos nossos botões... Se quiser puxar uma folhinha, né... Puxa a mesma coisa... E sai fazendo os zigue-zague, ó... Gostaram? Querem que eu repita essa, gente? Repito essa aqui? Quer que eu repita essa? Vamos repetir aqui... Deixa eu colocar aqui, né... Vai que Deus toca no coração de alguém... Alguém... Doe qualquer valor, né, gente... Já ajuda bastante... Vamos lá... Ó... É... Olha bem, ó... Olha bem... Presta atenção... Pega o daqui... Venho... E puxei o S... Entenderam? E aí você vai puxar aqui, ó... Puxar esse miolinho da rosa, tá bom? Se você quiser fechar aqui também, ó... Pode fechar... Tá vendo, ó... Pode fechar aqui, né, ó... Ficou mais bonitinho... Você vai pegar aqui, ó... E vai... Correr para dentro... Pegando aqui... E aqui... E aí eu pego aqui... Pra cá... Fecha o botão lá em cima, ó... Desse mesmo jeito aqui... Ó... Subo... Fechei ali... E aí aqui você faz uma bolinha... Meia lua... E puxa aqueles pendãozinho da... 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 Do botão, ó... Isso é lindo pra toalha de banho... Né... Pra toalha de banho... Isso aqui já é... Tá tudo... Aqui pra toalhinha de banho... Né, gente... É muito... Belezura... Pode colocar três... Assim, ó... Pode colocar um mais alto que o outro... Pode colocar assim... Tá bom? Vamos pra mais uma rosa? Querem outra rosa? Bem facinha esse outro botão... Vamos lá... Ó... Outro botão... Presta atenção... Você vai puxar aqui um tracinho, ó... Tracinho assim... Meia lua... Um... Puxa outro daqui, ó... Da mesma altura... Maior um pouquinho, ó... Maior um pouquinho... Puxa um voltando... Passando também um pouquinho, gente... Ó... Passando esse mesmo tanto aqui, ó... Você vai puxar outro... Ó... Um Y... Tá? Um Y... E você vem aqui, ó... Vamos pegar outro aqui, ó... E passa... Um pouco... Pega o outro... Aqui... Assim... Olha lá... Entenderam? Peguei e fiz um Y... Dois Y, gente... Ó... Um Y... Outro Y... Em cima do talinho do outro Y... E aí o que você vai fazer? Meia lua... Meia lua... E vai fechar aqui, ó... Essas extremidades... Ó... Fechei... Fechei... Já tá a nossa belezura... E agora... Eu pego aqui, ó... Você baixa mais aqui um pouquinho ela... Esse traço... E vem... Pra cá... E pra cá... Faz aqui... A parte de baixo... Coloca aí... Sempre esses talinhos, né... Da nossa rosa... Viram aí? Vamos de novo repetir essa... Pra vocês querem memorizar... Tá bom? Pra que vocês memorizem... Ó... Deixa eu pegar aqui a folhinha... Folhinha... Você pode fazer maior, tá, gente? Ó... Um Y... Fazer aqui um Y, ó... Meia voltinha... Pega o daqui de cima... Da mesma altura... Y... Puxa aqui outro Y, ó... Uma perna de um Y... A perna aqui... Do outro Y maior... Esse aqui você pode envergar um pouquinho... Fecha isso aqui... E pega isso aqui... Você traz... Pra ponta... E faz aqui a meia voltinha dela... Fecha aqui... Coloca aqui... As... Folhinhas... Olha aí, gente... Fácil? Eu disse a vocês que era um desenho bem fácil... Outro desenho fácil, gente... É borboletinha, ó... Você faz aqui uma largatinha no meio... Tá, ó... Faz só uma largatinha aqui no meio... E ela é igual, ó... Tipo, faz isso aqui, ó... Ó... Isso... E faz aqui, ó... Uma bolinha... Puxa... Uma... Duas anteninhas... Gente, e aí você pode fazer ela com corações... Ó... Por exemplo, ó... Pego aqui... Um... Coração... Puxo aqui, ó... Pra baixo... Um... Dois... Coração... Você vai repetir isso aqui... Do outro lado... Um... Dois corações... Pego aqui, ó... Mesma altura... O desenho que faz de um lado... A gente faz do outro... E aí você querendo botar alguns detalhes aqui, ó... Algumas coisinhas... Você pode colocar... Né, ó... Viram aí como é fácil... Depois, gente... Vocês vão dizendo aí... O que vocês querem, né... Aprender a desenhar... Por exemplo... Frutas... Que é muito fácil... Deixa eu virar aqui... Desenhar, por exemplo... Uva é só círculo... Né... É, por exemplo... Caju... O caju você vai fazer... Né... Aquela castanha... Que você pode fazer logo isso... Gente, ó... Você pode fazer logo um molde... Pra facilitar... A castanha você faz aqui... Tipo uma seriguela... Né, ó... Faço logo isso... Bem leve... Ó... Bem leve... Tipo uma seriguela... Tá vendo? Ó... Uma bola oval... Né... E aí, gente... Você vem aqui no meio... Ó... Dividir... Já vou acendendo... Ó... E voltei... Tá vendo? Aí você vai ver... Se o caju, gente... Você quer ele meio arredondado... Ou mais comprido... Né, ó... Você vai fazer aqui, ó... Puxar... Um lado... Tudo que você fizer desse lado... Faz do outro... Puxo... O outro lado... Se você quiser ele mais arredondado... Você já pode fechar ele... Aqui, ó... Faz aqui, ó... Aquela parte dele... Fecha ele... Aqui... Pega aqui... Faz aquela listinha... Dele... Olha aí... Que simples... Eu vou estar sempre dando, gente... Aqui umas aulinhas... De desenhos sáceis... Assim para vocês... Para vocês estarem praticando... Porque não é só pintar... Tá bom? Vocês têm de aprender... Soltar... Ter essa... 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 Liberdade na mão... Essa leveza na mão... Que a gente ganha praticando... Alguns desenhos simples... Porque, por exemplo... Se o cliente te encomenda... Ah, professor... Eu queria aqui esse caju... E queria mais dois caju... Aqui e aí... Às vezes a gente não está com molde... Não está com risco... Então vai ter de fazer assim... Na mão mesmo... Né, gente? Né, ó... Por exemplo... Aqui... Você pode pegar esse caju... Pode fazer aqui, ó... Uma bolinha... Meia lua... Aquele outro traço que eu ensinei... E fazer aqui, ó... Vai... E volta... Mesma altura... Vou... E volto... Vou... E volto... Vou... E volto... Fico indo... E voltando... Isso é ótimo... Quando a gente era criança... Aprendia muito isso na escola... Pra ter coordenação motora, ó... Até formar aí... Uma linda margarida... Tá vendo, gente? Como é simples... Às vezes é a gente que não... Não se propõe... Tá bom? Ó... Vamos aqui... Círculo... Círculo... Meia volta... Gira sol... Dou uma aberturinha, ó... Ó... Só essa envergadinha... E você vai voltar... Fechando... Tipo uma gotinha... Por essa pétala... Você vai fazer todas... Abro... Fecho... Vou abrir aqui... Vou fechar... Vou abrir... Vou fechar... Vou abrir... E fecho... E assim... Sucessivamente, gente... Ó... Precisa nem soltar o lápis... Olha aí... Papoula... Me pediram aí uma papoula... Vamos lá... Deixa eu pegar aqui um papel... Vou ensinar aqui uma papoula... De forma fácil... Papoula, gente... Copo... Primeira coisa... O copo da tulipa, né? Ó... Ó... Olha bem... Você vai fazer aqui... Uma... Tipo uma tigela... Vamos fazer aqui uma tigela... Tigela... Pré-memoriza... Tigela... Marca aqui, gente... Ó... No meio da tigela... Ó... Mais abaixo da linha um pouquinho... Marca um ponto... Marcou? E aí você volta, ó... Um... Pega aqui também, ó... Dois... Tudo grudadinho... Três... Tá vendo? Fazendo essas meia-volta... Esses... Esses quebra-molinhas... Um... Dois... E vou baixando... Três... Já fiz aí o copo da papoula... Faz agora a meia-lua dela, ó... Meia-lua da papoula... Né... Que é aquele miolinho dela... Faz outra meia-lua pequena dentro... Pronto... E agora você vai pensar, gente... Que é que você já fez a frente dela... Agora você vai fazer voltinhas aqui do lado, ó... Ó... Uma volta... Duas voltas... Quantas você quiser... Três... E quatro... Essas mesmas voltinhas... É o que vai fazer a saia dela aqui... Não é fácil? Você vai fazer a saiota dela aqui, ó... Uma volta... Pode fazer coraçãozinho, ó... Tá? O pé está lá mais reta... E aí você sai fazendo... A saia dela... Aí da nossa papoula... Acharam fácil? Ó... Gente... Depois eu vou ensinar mais truquezinhos, tá? Mais aulinhas dessas... Gostosas assim para vocês... Obrigado a todos, gente... Que estão aí me ajudando... Que estão colaborando... Que Deus... É... Eu não sei que eu não posso devolver, né? Faço as aulas aqui... Com o maior amor... Mas eu sei que Deus vai ser recíproco com cada um... Tá? Vai ajudar cada um... Vai devolver em dobro... Em bênçãos... Em saúde... Em misericórdia, né? Em amor... Que eu sei que isso é uma prova de amor... É prova de caridade... E a prova de caridade... É o que nos deixa mais perto de Jesus... Tá bom? A caridade é o dom que nos aproxima mais de Deus... Tá bom, gente? Deus abençoe a todos... Eu gosto muito de estar aqui com vocês de coração... Tá? Me dá ânimo... É... Me tira um pouquinho do estresse, gente... Porque esses dias eu passei a semana toda dormindo meio depressivo... Que a gente fica meio... É... Tanto físico, gente... Quanto mental... A gente... Fica desgastado mentalmente... Eu tô sete meses, gente... Longe de casa... Longe dos meus animais... Não sei como eles estão... Quem tá cuidando é o pai... Mas a gente fica desgastado físico e mental... Né? A gente... Trancado aqui... Aqui é bem abafado... Bem trancado... Mas... A gente se pega com Deus... Né? Eu gosto muito de estar aqui com vocês... A gente se distrai... Conversa... Tira as dúvidas de vocês... Aprendo também... Tá? Então, assim, gente... É... É isso... Tá? Deus abençoe a todos... Fiquem todos... Na santa paz de Deus... E, gente... Eu vou ensinar mais... Vão... Você sempre comenta aí... O que querem que eu ensine... E depois eu vou ensinar outras frutas... Outras rosas mais abertas... Rosas diferentes aí pra gente... Tá bom? Ora, Deus, por mim... Amanhã é domingo... Vou deixar uma aulinha postada aí... Maravilhosa... Para vocês... Lembre-se... Que tem aula lá na minha... No canal... Tá? No YouTube... Pintando com alegria... Tá bom? Vai lá no canal... Certo? Um abraço no coração de todos... Fiquem na santa paz de Deus...